Agora eu vou entrevistar o instrumento da kit que chama coto ou cotô, não sei, deixa eu perguntar pra ele. É coto ou cotô? Ah, tanto faz, mas ele não quer que chame de toco. Então é coto ou cotô? Ô coto ou cotô, da onde você veio? Puxa, veio lá do Japão. E você, aqui no Brasil, você vive sozinho ou tem amigos? Ah, que bom. E você faz esses arpejos assim, você parece um pouco, toca um pouquinho pra ver o que você parece, que eu já ouviu esse somzinho em algum lugar. Eu tava enganado, eu nunca ouvi esse som. É muito bonito o seu som. Por que que você tem esses cavaletinhos branquinhos que ficam esticando você? Entendi, entendi. Todos fazem isso daí? Nossa. Puxa, muito bacana, viu seu cotô? Eu tô adorando você, você é um instrumento muito bonito. De nada. Ah, por que que você é tão grande assim, mas se você só toca aqui? Opa. Como é que é isso daí? Opa. Você faz tom, nhoi, nhoi, nhoi. Ô, cotô, você sabe tocar alguma música pras crianças? Hum, espertinho. Nossa, eu vi que você tem umas palhetinhas que tocam em você, cotô. Posso ver? Olha, o seu som é muito bonito, viu, cotô? Eu adorei te conhecer, viu? Tchau. 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 Amém.